Salve galera, Android Zero aqui, fala o Diego e sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer, o canal do jogador Android. Bom galera, hoje o que eu estou trazendo para vocês, cara, esse jogo sensacional, que é um jogo de RPG no estilo Battle Royale, que é chamado 24 horas de sobrevivência, beleza? Bom, e cara, logo de cara eu vou mostrar para vocês como vocês vão estar se registrando aqui nesse jogo, beleza? É bem fácil, é bem simples, não tem como errar. Esta opção verde, que fica na direita, é para vocês criarem a sua conta, beleza? Vou mostrar aqui, vou apertar nela, beleza? Aqui vocês vão estar criando a conta de vocês, mas você não precisa usar ela, vocês podem clicar na azul ou roxa, essa opção da esquerda, e ela vocês vão entrar como convidado, já com uma conta feita, vocês vão entrar diretamente para o game, é aquela famosa guest, beleza? Que fica sempre aí disponível para a gente estar jogando. Então, vocês podem criar ali, assim como eu estou fazendo agora, e vão entrar direto no jogo. Beleza, galera, entramos no jogo. Temos aqui a opção dos personagens, masculino e feminino, o jogo não é de Enderlock, você pode estar criando aí o personagem que você preferir, né? Beleza, porém, a princípio, as customizações não estão habilitadas, o personagem já tem um padrão. Estou criando aqui, cara, o meu nick padrão também, que vocês já conhecem, né? Mochila G, e vamos entrar lá. Quero lembrar a vocês que isso daqui é um beta, então muitas coisas ainda serão mudadas nesse game. Ok, galera, iniciamos aqui, porém, eu já avancei, pode ver que eu estou level 8, eu já joguei algumas partidas para eu pegar o ritmo do jogo e explicar bem melhor para vocês, beleza? Então, já me interei sobre muita coisa, beleza? Iniciamos aqui, estamos no famoso lobby, né? Onde a galera vai estar nascendo junto com a gente aqui, beleza? Você pode ver ali, até o momento, nessa sala só tem eu e mais um, né? Está entrando gente e beleza. Galera, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu acredito que nesse jogo não tenha bot. Vocês vão baixar, o link vai estar na descrição, e vocês vão poder jogar, vocês vão ver que esse jogo, A sala inicia com quantos tiver, eu já iniciei sala, tipo, com eu e mais um, já iniciei sala até sozinho, você entra na sala. Se ninguém entrar, o jogo vai começar, se as pessoas entrarem, quem entrar vai cair. Então, eles não adicionam bot para completar. E também iniciei salas que fludaram com, ó, essa daqui está enchendo, deve ter acabado alguma partida grande, a galera está entrando aqui, beleza? Então, eu acredito, tá? Que não tenha bot aqui nesse jogo ainda, tá? Então, vamos lá. Quero falar sobre os aspectos gráficos. Mano, vocês já estão vendo aí, né, cara? Olha essa água, olha esse jogo, cara. Está muito bonito. Sério, está muito bonito mesmo. O gráfico está muito lindo. Olha o arco-íris lá na cachoeira. Nossa, sensacional. Galera, iniciou. A gente não cai de nenhum dirigível, avião, balão, táxi voador, nada, tá? A gente já começa aqui. E uma coisa principal no jogo é o farm. A gente tem que ir farmando, cara, aqui no jogo, para a gente ficar forte, né? E o estilo survival desse jogo é o seguinte. Não vem um gás ou uma tempestade para matar a gente e vai funilando, não. Você tem um contador de tempo, ó, tá vendo? Cada um tem um contador de tempo. O malandro ali, ó, tem o tempo dele. E eu vou tentar matar ele para pegar esse tempo aqui para mim, tá? Quando você mata o adversário, você pega o tempo dele para você, tá vendo? O tempo dele reduziu, ó, tá vendo? Eu vou pegar, ó, matei ele aqui. Já consegui matar. Beleza, ó, tá vendo? Meu tempo subiu para seis minutos. Então, quando você mata o adversário, você pega ali em média... Quando você nocautia ele, ele perde metade do tempo. E quando você elimina ele, você pega esse tempo que ele tem para você. Então, é assim que funciona o estilo survival. Quem for o último a ficar vivo, né, é o vencedor. Porém, você tem que pegar o tempo dos seus adversários. Isso é muito legal. Lembra um filme, né, que as pessoas têm um contador de tempo e tal, e aí a pessoa tem que pegar o tempo um do outro. Enfim, você tem que pegar o tempo do seu adversário. Os airdrops também caem tempo neles. Mano, olha essa água, velho. Ai, que gráfico bolado, velho. O jogo é muito leve, tá? Eu vou botar na descrição aí para vocês não estar vendo quanto o jogo vai estar pesando. Beleza? Eu vou deixar o link também para download. E você que está chegando agora, mano, já se inscreve aqui no canal, beleza? Se não for inscrito, né? Também compartilha demais o nosso vídeo. Não esquece de deixar o like e o comentário para que esse vídeo pegue bastante relevância aí, beleza? O like é muito importante mesmo para motivar o nosso trabalho aí. Então, galera, quando a gente alcança aqui o nível 5, né, a gente vai pegar a asa, beleza? E quando a gente alcança o nível 8 ou 9, eu acho que é o 8, eu acho que no nível 4 já pega a asa, e no nível 8 você pega uma armadura topzera, velho. Aqui, ó, show de bola. Esses baús que são airdrops, eles têm algumas coisas bem legais e também têm tempo neles. Ou seja, você tem que ficar atento no mapa com os airdrops para você pegar o tempo. Quanto ao farm, galera, vamos lá. Você vai farmar para você pegar itens, né? No caso, tipo uma build. Você vai ir montando e equipando o seu personagem para ele ficar mais forte, como armaduras e coisas do tipo. E armas, né? Beleza, você pega itens também que você pode usar no adversário, né? Como raio, como algumas coisas do tipo, né? Você pega... Para você poder dar debuffs nele, você pega itens para você se curar. Isso no farm. E o farm, você tem que olhar no mapa. Os mobs que estão... Tipo assim, que no mapa eles forem uma bolinha cinza, eles já não são mais ideais para você farmar. O ideal é você farmar nos mobs que sejam uma bolinha vermelha. Eles vão te dar mais XP, beleza? E tem alguns mobs específicos que você pega montaria e coisas do tipo, tá? E tem até um ali em cima. Eu vou ali fazer para vocês verem. Beleza? Ó, eu estou pegando itens bons aqui. Peguei um manto, umas paradas legais. Meus status só estão subindo, beleza? Ó, tem 27 vivos. Eu ainda tenho 4 minutos e meio, né? Então, ó, tem um baú ali. Tem baús aqui em volta de mim. Então, eu posso pegar esse tempo já já. Beleza? Então, primeiro vamos farmar aqui. Eu quero mostrar para vocês um negócio aqui bem legal. Uma montaria. Que eu acho que é esse bicho aqui. Ele dropa a montaria, se eu não me engano. Vou matar ele. Morre praga. Só que ele é level 7 e os bichos são fortes, velho. Tu vê que tu tem dificuldade para matar. Eles também são agressivos. É, esse aqui não dropou, mas tem dois. Vamos ver se no outro dropa. Eu tenho quase certeza que esse bicho aqui dropa a montaria. Aí você se olha... Olha, galera. Peguei level 8. Olha a armadura. Caraca, fiquei bolado, né, velho? Fiquei boladão. Olha aí, galera. Muito legal. Deixa eu ver esse saquinho aqui, velho. Aqui, ó. Dropou, dropou. Dropou montaria. Muito... Olha aqui que legal. Muito maneiro, né, velho? Tem montarias mais topzera, velho. Mano, tinha um baú, não tinha um baú ali? Naquele lado ali? A gente olhou ainda agora, não tinha um baú? Sumiu, velho. Acho que eu dei mole, né, velho? Acho que eu dei mole. Acho que alguém surrupiou. Ah, que vai nascer um baú aqui. Beleza. Cara, mas... Ah, não. Não apareceu nem no mapa. Devia ser outra coisa. Porque não apareceu... Cara, eu acho que eu vi um baú. Depois eu vou ver o replay desse coisa aqui. Porque eu acho que tinha um baú ali e o baú sumiu. Mas tá tranquilo. Aqui tem um baú sim. Tá no mapa e tudo. Vou pegar esse baú. Ver se tem tempo nele, né? Porque a gente tá com 3 minutos e pouco. Tem 21 malandro-vivo. Eu só matei um, né? Tô farmando mais pra gente poder combater melhor daqui a pouco. Beleza? O farm aqui, pô, é importante pra caraca. Aqui, ó. Caiu já o baú. Vamos lá. Vamos pegar. Ah, talvez aquele fosse o brilho de algum baú que alguém já tinha pego. Porque o brilho fica um tempo e depois sai. Pode ter sido isso, né? E aí alguém já tinha até pego o baú. Porque o brilho sumiu. Vamos lá. Beleza? Galera, o seguinte, né? Tô com 3 minutos e pouco. Eu vou tentar ir atrás dos caras, entendeu? Pra a gente fazer o... Ver os combates aqui. Aqui, ó. Tá tendo uma treta? Não. O cara tá farmando, ó. O maluco tá farmando aqui. Nos dragãozinho. Vou matar ele. Tome. Caraca, velho. Que combo rox, velho. Sai, praga. Dropei ainda. Dropei e montaria ali, velho. Naquele dragão. Tem stun, velho. Pera aí. Vou pegar ele. Vou matar ele, velho. Pera aí. Toma, praga. O cara não stunou, não. Ó. Que isso, velho. Morre, cara. Ah, já era. Deitei, galera. Ó, quando você deita o cara... Tu faz isso aqui, ó, pra matar. Ih, caraca. Tem como errar isso aqui? Sabia, não. Ó, ele pode se curar. Não. Não dá pra matar ele batendo, não. Não dá pra matar batendo, não. Tem que usar isso aqui, ó. Cai, levantou ainda. Tá de sacanagem. Rapaz, o cara ainda levantou, mano. Pera aí. Beleza. Agora eu vou eliminar logo, ó. Foi. Não sabia que tinha como errar isso, velho. Eu acho que foi um bug, porque... É, que dali é uma... Tipo, uma animação, tá ligado? Enfim. Aqui, ó. Dropei montaria de dragão, que ele tinha farmado no dragão ali. Deixa eu matar esse bicho aqui, que ele tá me enchendo o saco. Tá me batendo. Agora vamos ver, ó. Montaria. Tem até uma montaria aqui, dropada aqui. Mas eu já tinha dropado uma lá também, batendo. Olha que top, velho, que eu fiquei. Caraca, olha o sete dragão. Muito bonito, velho. Fala tu. Muito maneiro. Cara, esse jogo aqui é muito legal. É bem interessante. É divertido mesmo. Tem quatro malandros vivos, né? Um sou eu, no caso. Tem três vivos. Eu tenho que ir atrás deles agora. E eles tão bem longe, velho. E esse mapa aqui, ele dá uma desenganada. Porque tem certos lugares que você não pode descer. Pra eu chegar lá, vai ser um pouco... Ó, tá vendo? Não pode descer aqui. Caraca, tem que meter o pé. Eu vou tentar chegar lá, roubar algum tempo de alguém. Fazer alguma parada que eu quero ganhar, mano. Olha essa água, velho. Pela madrugada. Mano, o jogo tá muito bonito. Claro, tem muita coisa pra melhorar ainda, né? Que pode ser feita no jogo. Mas tá muito legal, mano. Bom, galera. Então, né? Expliquei um pouco sobre o farm, né? Você precisa do level. Até mesmo pra você atingir. Pegar a asa. Pegar essa outra armadura aqui. Você vai pegar mais status. Você vai pegar itens pra você usar no combate. Tanto para se rilar, como para debuffar o inimigo, né? E você pega montarias também no farm. Não dá pra passar aqui, merda. Caraca, vai dar ruim, mano. Um minuto. Pô, mano. Caraca. É porque eu tenho que aprender mais sobre o mapa, né? Porque tem certos lugares no mapa que você não pode passar, tá ligado? Ó, tem bicho aqui que é boss, velho. Caraca. Os bichos vão me matar. Bicho bate pesado, velho. Ele, pô, desabilitou minha montaria. Nossa, velho. Aqui são mob, ó. Vai dar ruim isso aqui, hein? Pô, o bicho tá tirando minha montaria direto. Ele bate muito forte. Vamos lá. Mete pé, mete pé, mete pé. Caraca, velho. Vai dar ruim isso aqui, hein? Ah, tinha um bicho ali com o tempo. Não sei se vocês viram. O bicho tinha 20 segundos. Mas só o tempo que eu ia demorar pra matar ele ia dar ruim. Cheguei no cara, mas caraca, eu não vou poder atacar, velho. Não vou poder. Eu vou acabar morrendo. É porque eu tenho pouca vida, velho. Como é que eu vou atacar o malandro? Eu vou ter que tentar encher uma vida aqui. Não vai dar, não. Caraca, 10, 9 segundos, 10, pouquinho, pouco tempo, velho. Vou pular nele que se dane, tá ligado? Mas já era. 3 segundos. Eu vou morrer pelo meu tempo mesmo, cara. Caramba, ele também já ia morrer. Porque ele tava com uns 15 segundos só. Então, galera. Basicamente é isso. Acho que deu pra entender mais ou menos sobre o jogo, né? O survival funciona com o tempo. Você tem que roubar tempo dos seus adversários. Pegar tempo no airdrop. Acaba sendo bem interessante, bem divertido a dinâmica do jogo. Eu achei o jogo muito legal. Tem bastante coisa pra você interagir. É claro, tem coisas que podem ser melhoradas no jogo. Mas lembrando, é uma versão beta. Muita coisa vai melhorar ainda. Então, basicamente é isso, galera. Eu espero que tenham gostado. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa aquele like. Valeu!